Covid na Índia, o que explica o aparecimento de dezenas de corpos no Rio Ganges. Índia registrou mais de 20 e 2,6 milhões de casos de coronavírus e 200 e 40 e 6,116 mortes relacionadas ao coronavírus. Pelo menos 40 corpos foram encontrados nas margens do Ganges, no norte do país, no fim de semana, segundo autoridades locais. Mas o número pode passar de 100. Segundo a mídia indiana e pelo estado em que foram encontrados, eles podem estar no Rio há vários dias. Ainda não está claro como 11 corpos chegaram ali. Mas relatos indicam que eles podem ser vítimas de Covid-19. Uns corpos foram encontrados perto da divisa dos estados de Uttar Pradesh, o mais populoso da Índia. E de Biharar. Uns restos mortais encontrados devem ser enterrados ou cremados. Há uma possibilidade de que esses corpos tenham saído de Uttar Pradesh, disse a BBS em uma autoridade local, a Sok Kumar, que interrogou residentes da região. Uns corpos pareciam inchados e parcialmente queimados. E segundo a emissora Nth, isso sugere que eles poderiam ter chegado ao Rio, como parte da prática em Uttar Pradesh de cremação de vítimas de coronavírus ao longo do Ganges. Mas alguns moradores da região e jornalistas locais disseram à BBC que poderia haver outra explicação. Segundo eles, a escassez de lenha para cremações e os custos crescentes associados aos funerais obrigaram algumas famílias a colocar os corpos de seus entes queridos que morreram de coronavírus diretamente no Rio. Hospitais privados estão saqueando pessoas. Pessoas comuns estão ficando sem dinheiro para pagar um serviço religioso. Por exemplo, é gastar mais na cremação na margem do Rio, disse a moradora Chandra Moão. Eles estão pedindo cerca de US$ 20,07 quase real, US$ 150 só para tirar o corpo da ambulância. O Rio se tornou seu último recurso. Então as pessoas estão afundando uns corpos no Rio. O caso surge em meio à segunda onda do vírus na Índia, que está devastando partes do país. As mortes aumentaram significativamente nas últimas semanas, a ponto de tornar o país o epicentro global da pandemia. Na segunda-feira, a Índia registrava um total de mais de 20 e 2,6 milhões de casos de coronavírus e 200 e 40 e 6,116 mortes relacionadas à Covid. De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, BBC News Brasil menos todos uns direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita da BBC News Brasil. Fonte do texto, terra.com.br.